Pastor Lucinho, em Gênesis capítulo 4, versículo 15, Deus colocou uma marca em Caim. Que marca foi essa? Para que serviu essa marca? Eu vou então responder a pergunta lendo Gênesis 4, verso 15, que diz bem assim, mas o Senhor respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança, e o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo, o matasse. Qual é a marca de Caim? Gente, tem umas perguntas que não calam, é sério mesmo? Tem extraterrestre? E os dinossauros? Essas perguntas aí, né? Então vamos lá, marca de Caim, olha o que eu notei aqui, olha o que eu já ouvi, as teorias. Primeira teoria, é que seria a cor da pele. Deus trocou a cor da pele de Caim para outra cor, para que ninguém o matasse, e que isso seria então o motivo que surgiram outras raças no mundo. Segundo, que Deus teria feito uma tatuagem, uma espécie de uma marca, um tribal, uma coisa assim, tem gente que pensa nisso, coisa muito louca. Terceiro, que Deus colocou uma roupa diferente em Caim, e que essa seria a marca. Quarta teoria, é de que Deus teria deixado um defeito físico, alguma coisa igual ele fez com Jacó, um manco, ou sei lá, um sem braço, uma coisa assim, que Deus teria marcado Caim dessa forma. Não sabemos ao certo. O que nós sabemos é, primeiro, o motivo de Deus marcá-lo era para que quem encontrasse Caim não o matasse. Isso está no texto, então dá para afirmar. Por que não podemos falar qual é a marca? Porque não está no texto. Mas você sabe o que eu leio lá em Apocalipse capítulo 13? No finalzinho do capítulo 13 fala da marca da besta. E você sabe como é que começa o capítulo 14? Com a marca de Deus. Você sabia que Deus é que começou com esse negócio de marcar os seus servos desde o passado? E o diabo é só uma cópia, fajuta. Então, tanto Deus quanto o diabo marcam os seus servos. E a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, eu não sei te falar qual é a marca de Caim, a maioria das pessoas acha que é uma cor de pele diferente, como nós temos hoje os asiáticos, os amarelos, os negros ou os brancos, não se sabe qual seria essa cor, mas ao invés de ficar especulando, eu prefiro te fazer uma pergunta. Você já tem a marca da promessa, Bruno? Já foi marcado pelo Espírito de Jesus? Uma tatuagem com o nome de Deus não significa que você pertence a Ele. Ah, e tatuagem, Lucinha? Isso aí é uma outra pergunta. Mas a minha pergunta é, no seu coração, o tatuador de Nazaré já conseguiu escrever o nome dele lá? Você é propriedade dele? Porque quem não é dele é do outro. O mundo está dividido, daltonicamente, somente esses dois grupos, os de Deus e os do diabo. Não existe coluna do meio, se você ainda não tem a marca da promessa, que você tem essa marca na sua vida, a marca de Caim, eu não sei qual é, mas a minha e a sua, o sangue do Cordeiro que faz toda a diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.